Olá, divas e divos! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Aqui estou eu, Fran Lima, e hoje eu vou mostrar pra vocês o que tem na minha lavanderia. Minha mini lavanderia. Vou mostrar onde é e o que tem. Tem muita gente que me pergunta, Fran, você não tem máquina de secar roupa? Porque às vezes eu tô lá em cima e tô, e falo, faço vídeo aqui também, faço as lives passando roupa e falo que lavei, essas roupas são roupas que eu lavei ontem. Você não tem máquina de secar roupa? Peraí, tenho, mas não uso. Querem ver? Querem ver o que tem na minha lavanderia? Então não saia daí. E assiste o vídeo até o final. A minha lavanderia tá aqui, juntinho com a cozinha. Primeiro eu tenho que passar por aqui, por a cozinha. Os meus pincéis estão secando. E aqui eu tenho a minha mini lavanderia, porque não chega a ser uma lavanderia enorme, mas é a minha lavanderia. Então aqui na minha lavanderia, o que que eu deixo? Eu deixo as mob, a de limpar o banheiro, a de limpar o parquet ou madeira. Esse aqui eu limpo o banheiro. Eu retirei a de limpar o mármore, porque eu deixei lá embaixo, a de limpar o mármore e a cozinha. E aqui eu deixo uma escada. Eu esqueci lá embaixo, porque eu tava limpando a escada, e aí eu deixei lá embaixo, mas eu subo já e eu deixo aqui. As três, as três mopes, eu tenho três. E aqui eu deixo a escada. Assim. Aí aqui também eu tenho esses dois cubos, esses dois cestos. Nesse eu coloco a minha roupa suja e a roupa suja do marido, inclusive tem roupa suja da gente. Tem nossa roupa suja, claro. Nesse daqui eu coloco toalha, roupa de cama. Esse não tem roupa suja. E nesse cestinho eu coloco pano de prato e pano de limpeza. E aqui eu tenho essas duas máquinas. Essa é uma máquina de lavar roupa. Ela é assim. Eu não gosto de deixar a máquina de lavar roupa assim, fechada. Eu deixo sempre ela assim. Essa é a minha máquina de lavar roupa. E essa daqui, muita gente me pergunta. Você não tem máquina de secar roupa? Tenho. Essa é a máquina de secar roupa. Nunca usei, nem vou usar. Não sei porquê. Não gosto de usar. Não sinto falta, não sinto a necessidade de usar a máquina de secar roupa, então não uso. E aqui em cima dela, eu uso, na verdade, como armário. Porque em cima dela eu deixo um monte de coisa. Quando a máquina termina uma lavagem, eu retiro a roupa da máquina e coloco sempre pra subir lá pra cima, pra estender, eu coloco dentro de uma dessas duas bacias. E eu deixo elas aqui em cima. Aqui eu deixei esse amaciante, porque essa embalagem não cabe aqui nessa estante. Então eu deixo aqui ao lado. E esse daqui é o Vênish pra roupa branca, que eu já tenho pra reposição, porque eu estou usando no momento. Eu ainda tenho aqui, mas eu já tenho a reposição aqui. E aqui eu deixo utensílios, como escova, os palitinhos, que não pode faltar, uma tesoura, porque essa tesoura eu uso pras plantas, pra alguma coisa assim de plantas, ou pra cortar alguma coisa que for preciso. E aqui eu deixo esses... Essas vasilhas, pra mim poder aguar as plantas. Aqui eu pego a água e vou aguar as plantas. Aí eu coloquei um quadro aqui. Esse quadro era aqui, mas eu preferi trocar por aquele. E deixei aí, não tirei daqui, deixei aí. Não tem problema, não incomoda. Aí eu deixo assim, em cima da secadora. Pois é, assim que eu uso a secadora. Já aqui do lado, eu tenho essa estante. Aqui nessa estante, eu deixo as toalhas absorventes de cores. Aqui são os produtos que eu uso pra tirar mancha. O Venex Gold pra roupas coloridas. O Venex Gold pra roupa branca. O meu KH7, para tirar manchas. Ele é maravilhoso. Ele tira mancha de gordura, de sangue, de azeite, de chocolate, de qualquer caldo, de papas, de sorvete, de maquiais. Tanto da... Do punho, como da gola. Esse produto é pra me testar, pra me limpar a máquina de lavar. Eu sempre gosto de higienizar e limpar a máquina. Eu compro outro produto, mas na verdade eu comprei esse pra me poder testar, pra ver se ele é bom mesmo. Porque eu acho necessário, pelo menos uma vez por mês, higienizar a máquina de lavar roupa, já que eu uso ela tanto. E essas pérolas são as pérolas perfumadas, que são maravilhosas, que eu tô usando muito pra lavar toalhas e roupa de cama. Já, geralmente aqui, nessa... Nessa... Nessa parte, eu deixo os amaciantes, mas, como essa embalagem de amaciante é muito grande, não cabe aqui de jeito nenhum. Ó, não cabe. Não cabe. Então, eu deixo aqui. Aí, eu deixei ela aqui, pra mim não esquecer que eu já tenho. Já aqui embaixo, nessa outra prateleira, eu tenho o sabão, que eu uso, sabão líquido, que boa. Vinagre de limpeza. Sabão. Outro sabão, é um sabão pra roupa delicada. Tem esse produto, que é pra tirar... Que é pra roupa branca. Tem o talco, porque, às vezes, tem uma manchinha que não sai de jeito nenhum. Faço aqueles truquezinhos de dona de casa com talco. E aqui, nesse... Aqui, nesse potinho de Vênish, o que tem aqui é bicarbonato, porque eu uso o bicarbonato pra lavar os panos de prato, os panos de limpeza. Coloco também um pouquinho de bicarbonato e um pouquinho de vinagre de limpeza quando eu vou... Nas toalhas. Quando eu vou lavar as toalhas, eu sempre coloco. E tenho sempre que boa. Aí, eu coloquei aquele quadro. Deixo sempre esse banquinho, porque aqui eu venho separando as roupas. Sento aí e vamos embora. As roupas da Clara e da Sofia, cada uma tem no seu banheiro o seu cesto de roupa suja. Aqui eu só coloco mesmo as minhas roupas e as do marido, porque eu não tenho um cesto de roupa suja no meu banheiro. Aí, aqui tem uma cortina. Assim. Aqui nessa parede, eu tenho esses símbolos de instruções para lavar roupa, por se eu tiver alguma dúvida, eu deixo aí. E essa cortina dá acesso à rua. a carteira... Ai, meu Deus do céu, não posso mostrar a fia ali. Aqui tá a rua e a garagem ali embaixo. Essa é a carteira. Aquele boneco ali é o Papai Noel Vasco. Se chama Olenteiro. Menina, eu tenho tanto medo dele, que toda vez que eu saio ou que eu olho por a janela qualquer coisa, eu tenho pra mim que é um homem que tá subindo mais casalheia. Fico doidinha no juízo. Hoje o dia tá lindo lá fora. Deixa eu fechar a cortina que eu não gosto de estar criando na janela alheia. Na verdade, isso daqui é um janelão. Não chega a ser uma porta porque se eu abrir aqui, o que que acontece? Eu abro pra limpar, mas aqui não tem. Eu caio diretamente na rampa da garagem. Então, é um janelão. Não é uma porta, é um janelão. Pois isso é o que tem na minha lavanderia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado por assistir, por estarem aqui. Um grandíssimo beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.